Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui o nosso protótipo de teste, isso mesmo, de estresse, tá pessoal? Tá aqui e vamos começar a fazer alguns vídeos bem legais aí para vocês. Valeu! Pessoal, antes de mais nada gostaria de mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é o nosso protótipo de teste, tá? Então hoje nós vamos detonar ele, nós vamos arrebentar ele no meio. Tirei tudo quanto é peça que não precisa e algumas peças por questão de segurança. Por exemplo, retirei o cilindro grande, tá? Porque é uma questão de segurança, quanto mais ar tem, a chance de dar uma merda é maior. Não recomendo ninguém fazer isso em casa, não recomendo ninguém fazer esses testes. É por conta e risco aqui, tá bom? Então muito cuidado aí. Mas vamos lá, coloquei apenas um minicilindro aqui para mostrar para vocês que a válvula funciona. Então tá aqui o mecanismo de gatilho. Então o pistol grip, que é o nosso pistol grip mais resistente, que é o de alumínio. Tirei tudo que é de plástico, tá? Tirei a tala, tirei a telha, deixei só o que precisa. O que que precisa? Um parafuso para segurar o cano, não precisa mais do que isso. Precisa de dois parafusos para segurar o pistol grip, não precisa mais do que isso. Um parafuso para segurar o gatilho e os dois parafusos é caro do briche aqui, do puxador do briche. Então martelo de dois estágios, ajuste potência, válvula aqui também, eu coloquei uma válvula de saída. Isso que é uma válvula antiga, tá? Mas eu coloquei uma válvula de saída aqui só de 3,5, porque eu vou usar o calibre 4,5. Porque se eu danificar isso aqui, o meu prejuízo vai ser menor. Então tem um cano aqui de 10 polegadas, de 4,5. Vocês podem ver, ficou bem compacto aqui, vai dar para a gente fazer os testes aqui no quintal. Vai ficar bem bacana, tá bom pessoal? Vamos para o primeiro teste? Vamos lá? Primeiro vamos ver se ela está funcionando, ok? Ó, ó, funcionando, 3 tiros, 4 tiros, 5, 6 e acabou. Então vão ser 6 tiros que a gente vai dar em todos os nossos testes, tá bom? Primeiro a gente vai dar uns tiros com chumbinha ali, para a gente ver que ela está funcionando. Depois a gente vai fazer os testes e vamos ver o que vai virar, beleza? Vamos lá ao teste de estresse do nosso mecanismo aqui da PCP Caçadora, da PCP Tiger e da Elite. Essa aqui é a nossa mais top, que é a caçadora, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer os testes. Não tem trava de segurança também, viu pessoal? Porque trava de segurança é uma questão de segurança. E aqui nós não estamos avaliando a trava de segurança, porque nós não queremos que ela atrapalhe os nossos testes, ok? Valeu? Meus amigos, olha só, guarda-mato em alumínio, tá vendo? Tirei tudo quanto é parafuso. Então aqui tem só o parafuso que segura o guarda-mato, parafuso que segura o gatilho. Tem até o parafuso daqui. Parafuso que segura o cano, só deixei um também. E aqui deixei os dois parafusos aqui. Então no total tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos. A válvula também, tem um parafuso aqui para segurar, eu tirei fora, deixei só a válvula. Um cilindro pequeno. O cano é um cano de 10 polegadas de 4,5. É só para fazer os testes mesmo, tá bom? Já levou bastante pancada essa daqui e vamos continuar dando pancada nela. Funcionando, tá? Pessoal, primeiro teste, funcionamento da arma e vamos ver se ela está atirando. Seis espados, ok? Todos os espados vão ser feitos na chapa para vocês escutarem o barulho. Pessoal, primeiro teste, funcionamento da arma e vamos ver se ela está atirando. Acabou o ar, pessoal. Vamos encher? Pessoal, primeiro teste, teste da água. Não tem mais onde entrar, lembrando lá, está com 250 bar, tem um chumbinho aí. Pessoal, vou dar só 5 espados. Porque o cesto geralmente não sai, tá? Ok? Vamos só se você cai ela aqui. Ó, não teria força. Vamos encher de novo? Teste da lama. Agora virou um barro mesmo. Agora ficou bom. Caio é bom. Vamos, pessoal. Tá aí, ó. Deixa eu afastar a câmera aqui. Vamos aí. Fazer as coisas sozinha não é fácil não. Primeiro vamos ver se ela arma, né? Dura. Vai passar, ó. Ó. Vai passar. Vai levar. Vai passar. ', vai passar. Tá? Vai. V right. Vai. 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 Vai, vai. 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 Vamos lá. Aqui não vai dar certo. Ok, felizmente, vamos ter que ir, entrou terra lá no martelo. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a lama entrou realmente e aí lascou, né? Voltando o cartelo, voltando o cano. Pessoal, se fosse a tua arma, você não conseguia limpar desse jeito tão rápido não, hein? Aí, agora o gatilho está funcionando. Entrou terra no mecanismo de gatilho. Ok. Aê, funcionou. Não sei se vai sair esse espalho. Tá com boa pressão. Saiu. Bom, água e lama. Bastou limpar, tá funcionando, beleza? Bom, galera, 250 bar. Acabou de sair do teste do... Acabou de sair do teste da lama, tá? Ó, primeiro, segundo estágio, ok? Ó. disparou primeiro segundo estágio vou jogar girando agora disparou está aqui cento e poucos bar vou colocar no segundo start de novo o primeiro rapaz, ainda tem terra aqui ainda tem que limpar tem terra ali, entrou terra primeiro start olha lá primeiro estágio está vendo? só para botar o chumbinho abrindo a cadeira aqui quebra não quebra não consegui colocar no segundo start sem chumbo sem chumbo está armado vamos agora de ponta não disparou? não né? beleza? beleza? pessoal vamos lá as conclusões finais então aqui do teste de estresse o primeiro teste a gente vai fazer mais dê as dicas aí que a gente vai fazer mais mas eu já tenho mais umas três programadas primeiro teste da água foi mergulhado na água todinha ela ela efetou os cinco disparos ou seis disparos tranquilamente foi colocado na lama com bastante água bastante lama com bastante terra ela não quis armar de jeito nenhum mas bastou retirar o cano bastou passar uma água ela voltou a funcionar se você estivesse no mato se você precisasse de uma ferramenta levar para um armeiro essa arma aqui não precisa meu amigo essa arma aqui com as mãos você faz a manutenção dela com tudo você faz bastou abrir aqui passar uma água tirar a sujeira voltou a disparar voltou a disparar você tem coragem de fazer isso com a sua arma? você tem? pois é a caçadora faz caçadora faz caçadora você pode enfiar na barra pode enfiar na água na areia passou uma água ela volta a funcionar detalhe detalhe não precisa de ferramenta nenhuma nenhuma desrosqueou aqui tirou ali limpou ela voltou a funcionar uma arma que só tem seis parafusos um dois três quatro cinco seis parafusos para ela funcionar tá? então uma arma de campo mesmo uma arma que você precisa teste de queda pessoal vocês viram o teste de queda? em seis quedas foi seis? não lembro agora se foi cinco ou foi seis quedas que eu joguei ela nenhuma vez ela disparou nenhuma isso no segundo estágio que é o estágio mais forte da mola e nenhum disparou você tem coragem de fazer isso com a sua arma? você tem? nós temos beleza? se você tem dicas aí para mais teste de estresse tá bom? vamos lá então o que nós vamos fazer agora nós vamos literalmente destruir esse brinquedinho aqui ó pessoal o supressor está inteirinho inteirinho o supressor ó isso aqui que é arma entendeu? isso aqui que é arma ó beleza? isso que é arma beleza? obrigado tchau